Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar de leitura nacional. Vamos lá? Bom, gente, hoje é com muito orgulho que eu trago para vocês mais uma resenha de um livro nacional que eu adquiri em parceria com a própria autora, que é a autora Anna Black. E o livro é Destinada para o Capo, é o primeiro livro da trilogia da série dos Costatines. E, basicamente, nós vamos conhecer um pouquinho sobre máfia, vamos ter um romance mais quente aqui e já vamos falar sobre eles, tá? Bom, gente, eu gostaria de lembrá-las que se vocês tiverem interesse em adquirir este livro ou qualquer outro pelo site da Amazon, eu vou deixar o link de compras aqui no box de inscrições. Se vocês comprarem com esse link, vocês vão estar me ajudando muito, tá? Se não for inscrito no canal, já se inscreve. E se gosta de resenhas, né, de conhecer novos livros através de resenhas, já deixa aquele likezinho que também me ajuda e muito, tá? Bom, gente, temos aqui, então, Destinada para o Capo, vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês não esquecerem da cara dela, tá? Pra vocês irem lá comprar depois que acabar o vídeo. E aqui nós vamos conhecer a história, então, da nossa querida Elizabeth. Quem é Elizabeth? Ela é uma musicista, ela toca violoncelo, ela se apresenta, né, como violocenlista. Me corrijam se eu estiver errado, mas, assim, educadamente, obrigada. E ela vai acabar descobrindo, então, que a sua vida era um mar de rosas e ela não sabia. Por quê? Porque ela vai sofrer um atentado logo no começo do livro e aí ela vai acabar descobrindo através desse atentado que ela é nada mais, nada menos do que uma mulher que foi prometida a casamento para o chefe da máfia Cosa Nostra lá da Itália. Bem básico, tá, gente? O que que acontece? O pai da Elizabeth, ela era adotada, tá? Então, o pai biológico da Elizabeth era um dos chefes da máfia, da Cosa Nostra lá na Itália há muitos anos atrás e ele morreu, mas teve alguns probleminhas lá com a máfia, com os, como que eu posso dizer, os concorrentes ali da máfia e ele acabou prometendo a filha dele em casamento, então, para poder se livrar de algumas dívidas. E aí ela vai ter que casar com o Luke, que é o nosso outro protagonista. O Luke, ele hoje, ele é o chefe da máfia, o Capo, que é o nome que dão para os chefes é Capo e a máfia Cosa Nostra é uma das máfias mais famosas do mundo, se eu não me engano, é a mais famosa do mundo, tá, gente? E ele lida basicamente com assassinatos, com chantagem, com, enfim, todo tipo de coisas não muito bem vistas e a Elizabeth vai entrar em questão várias vezes sobre o que ela vai ter que aguentar na sua vida para ficar do lado de um cara que talvez não seja tão bom quanto parece. Então, vão acontecer algumas coisas no decorrer do livro, né, que eles vão ficar juntos, eles vão se casar porque é uma regra, assim, da máfia, né, não pode ter divórcio, eles têm que casar, é toda aquela coisa muito séria porque senão você morre. E ela vai se vendo uma enrascada, ela vai ficar pensando, tá, mas e agora o que eu faço da minha vida, né, porque eu vou ter que ficar presa a uma pessoa que é perigosa, que mata as pessoas assim, e o que vai ser de mim? Será que esse cara não vai simplesmente virar as costas para mim em qualquer hora e me matar? Então, é muito legal da gente refletir sobre isso com ela porque vão entrar em questão várias coisas. O Luke, ele é um mafioso, fora de casa. Dentro de casa, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa super caridosa, ele é uma pessoa muito querida, ele pensa nos outros, ele não, enfim, nada do que ele é fora de casa, ele é dentro de casa. Então, são essas questões que essa BF vai ficar colocando na balança do se vale ou não a pena, né, aguentar algumas coisas para ficar junto com ele, até porque se não aguentar, se não valer a pena, não tem muita saída, né, porque a gente sabe, né, gente, essas pessoas perigosas aí, para achar a gente na rua e dar uma mentira, é papo, não perde nada mesmo, né? Enfim, e aí o livro vai girar em torno, então, desse casal, tá, de como vai ser com esse casal. O livro é narrado pelo ponto de vista da Elizabeth, então é através dela que nós vamos ficar em dúvida sobre várias coisas do livro porque ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe em que consiste uma máfia, em que consiste uma pessoa, enfim, ser chefe de uma máfia. O que é uma máfia? Então, a gente, como eu também não tinha tanto conhecimento sobre isso, eu fiquei em questionamento várias vezes sobre o que, né, o que, enfim, leva o cara a ser mafioso, com o que ele trabalha, que coisas ele faz, e a gente vai descobrindo aos poucos junto com a Elizabeth. E, gente, é muito legal o livro, eu achei a narrativa da autora maravilhosa. O livro tem umas cenas quentes, então vamos se atentar aí, para quem for, né, de menor, não tá lendo ainda, né, pelo menos se você não tem tanto conhecimento sobre livros assim, porque ele tem cenas quentes, é um livro romance hot, né, e aí ele tem outros focos também, claro, da vida dos personagens, seus traumas passados, algumas coisas que eles têm que lidar, existem vários segredos, existem várias questões, assim, que a gente fica todo o tempo tentando descobrir que é isso que faz com que a gente avance bastante na leitura com facilidade, tanto pela escrita da autora também, quanto pelos segredos que a gente quer descobrir. O Luke, ele tem dois irmãos, o Enzo e o Dante, que são incríveis, cada um com seu ponto de vista, claro, o Enzo, ele é divertido, ele é animado, então ele traz um lado mais engraçado para a história e o Dante, ele é mais sombrio, porque ele guarda alguns segredos, então a gente fica em questão, cara, questão é a palavra do vídeo, tá, todo vídeo é uma palavra, tá, já foi basicamente, background, agora é questão, entra em questão, fica em questão, enfim. E aí, o Dante, ele é totalmente, assim, enigmático, a gente não sabe o que esperar dele, se ele vai ajudar, se ele não vai ajudar, se ele vai responder o que ela perguntou, se ele não vai, então, enfim, eu fiquei muito feliz em saber que os outros livros que a autora vai trazer para a gente serão livros de pontos de vista dos outros dois irmãos, então, gente, confesso que o Enzo é o meu preferido, tá, porque eu adoro mocinho que diverte a gente, eu adoro mocinho engraçado com tiradas, assim, bem veiaca, mas assim, bem engraçada, e o Enzo é daqueles que tem sempre aquelas piadinhas de jirico, tá, mas enfim, mas é muito engraçado. E depois vamos conhecer o Dante também, que é tudo sério, sistemático, a gente não sabe o que esperar dele, eles são três irmãos que têm um passado muito dolorido, eles passaram por muitas coisas na sua vida, por conta do seu pai ser o chefe da máfia, então, eles foram treinados, eles passaram por treinamentos de aguentar, é, como é que fala, quando a pessoa, não é judia da outra, quando a pessoa, fugiu a palavra, quando a pessoa, eu vou anotar, depois eu vou lembrar, tá, aí eles têm que aguentar passar por essas situações, enfim, são várias coisas bem legais, vários pontinhos que a história, pra reflexão, a questão também da Elizabeth largar tudo da sua vida, pra viver desse jeito agora, né, e também, claro que vai entrar em questão, claro que ela vai também descobrir sobre os seus pais biológicos, ela não sabia que eles eram na máfia, então ela vai ter que lidar com tudo isso, gente, são várias questões muito legais, o livro é incrível, vale a pena, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está disponível no Kindle Unlimited, então eu vou deixar o link aqui embaixo, mas se não tiver, gente, compra também, porque é bem baratinho e super ajuda a autora a divulgar o trabalho dela cada vez mais, e principalmente se vocês forem ler tanto no Unlimited quanto no, comprar, normal, quando você termina de ler o livro, ele vai dar a opção pra você lá classificar, colocar quantas estrelinhas você deu pro livro, então coloca lá, deixa um comentáriozinho que também vai ajudar muito aí a levar pra mais pessoas aí conhecer o trabalho da altura. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostaram do vídeo já deixa aquele likezinho que me ajuda muito, como eu já falei lá no começo, se você não for inscrito ainda já se inscreve aí que logo logo sai mais vídeos pra vocês. Nos vemos em breve, beijinhos, tchau!